Bom, vou mostrar o portãozinho que a gente fez para proteger aqui a escada. Como a gente tem um filho pequeno, não podemos deixar esse vão aberto aqui. Eu vi esse portão no YouTube, vários canais, e depois eu vou deixar o link. Mas a gente fez algumas adaptações aqui. Os outros portões que eu vi, tem um sistema de tranca que você precisa levantar o portão todo para ele soltar da tranca e poder abrir. Como esse aqui é bem largo, eu achei que não ficaria bom. O vão aqui tem mais ou menos 1,27 m. Então, a gente teve que fazer um portão maior. Só que para ele não ficar muito pesado, a gente fez uma parte aqui do lado fixo. Essa parte aqui que está no vidro, são três barras fixas, na verdade. E aí, só o restante que abre. Mas, como tem o vidro, a gente teve que fazer algumas adaptações. Não dá para parafusar no vidro. Então, a gente parafusou só desse lado de cá. Prendeu essa primeira barra aqui, para ele não ficar muito perto da parede, não bater lá no corrimão. Fez a dobradiça aqui e fez essa parte fixa do outro lado. E aí, eu fiz uma tranca dupla aqui, que você levanta essa última barra. Ele solta ali as duas garrinhas, você abre. Pode abrir para os dois lados. E aí, chega aqui, encaixa as duas de novo e ele fecha. Então, aqui ele não abre mais. Essa parte do vidro aqui também, a gente teve que colar. E aí, pusemos uma terminação diferente ali, com a flange cortada. E eu pus também um pezinho aqui, para dar mais estabilidade. E para abrir é bem simples, né? Como eu falei, é só levantar aqui, você abre para lá. Aí, ele tem a dobradiça aqui, que gira, ó. Em cima e embaixo. E aí, encaixa aqui de volta e travou. Vocês podem ver que aqui não está bem alinhado. Porque, acho que ficou um pouco maior do que deveria ser o espaço. Mas aí, como ele tem esse giro, deu para encaixar certinho.